Oi pessoal, estamos aqui em mais uma sessão de fotos da Via 7 Dessa vez coleção outono e inverno Todo mundo sabe que a Via 7 sempre veste a mulher muito bem Valoriza o corpo feminino Mas vou falar pra vocês uma coisa Essa coleção está incrível Via 7 sempre se supera, né? Tenho certeza que vocês vão gostar Tchau Eu sempre esqueço, eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço Eu sempre esqueço, eu esqueço, eu esqueço Eu sempre esqueço, eu esqueço, eu esqueço E aí E aí Dia 7 para uma nova geração Estrelas E aí E aí E aí